Galera, se tem uma parada que eu não faço aqui no canal e eu me orgulho por isso, é ficar passando paninho pra empresa. Eu nunca fiz isso e não é dessa vez que eu vou fazer. Isso que tá acontecendo, irmão, é um absurdo. Isso daqui é um roubo, é um roubo, é um assalto, cara, que tem que ser exposto. Muita gente não vai fazer isso na internet, o que é um erro. Tem que mostrar tudo que tá sendo feito e aqui no canal, irmão, eu não fico passando paninho, não fico pegando a sujeira que eu vejo, colocando por baixo do tapete. Aqui, mano, se tem que criticar, eu venho e critico, assim como se tiver que elogiar, eu venho e elogio da mesma maneira. Todos os dias no canal sai vídeo criticando e elogiando as empresas. E eu já li até comentário, pô, esse cara aí não se decide, não sabe se elogia, não sabe se critica. É exatamente isso que tem que fazer, cara. Vocês estão muito mal acostumados, os fanboys ficam tipo, ou você só elogia ou você só critica. Dependendo da empresa, né, e na verdade não é assim, cara. As empresas fazem coisas boas, todas elas fazem coisas boas que tem que ser reconhecidas e elogiadas, assim como todas fazem coisas ruins, coisas que tem que ser mostradas, tem que ser criticadas. Não é porque você gosta de uma empresa que você só vai elogiar. Saiba criticar também, beleza? Então, essa parada de tipo, ah, o cara não sabe se elogia ou se critica. Uma hora faz um vídeo elogiando, outra hora faz um vídeo criticando. Cara, uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Tem coisas boas que a Sony faz que eu elogio. Tem coisas ruins que a Sony faz que eu critico. O mesmo vale pra Microsoft, pra Nintendo, pra Ubisoft, pra EA, pra qualquer empresa. Quem me acompanha sabe. Cara, quando eu vi isso daqui, eu sinceramente não consegui ficar calado. Isso daqui é um roubo, cara. Isso daqui é um assalto que tem que ser mostrado. The Last of Us no PC. Cara, primeiro, eu vi essa notícia aqui, ó. Eu vi essa notícia. The Last of Us Remake se tornou o quarto maior lançamento do Playstation no PC. Realmente, o jogo tem vendido bastante. E muitas dessas pessoas queriam pedir o reembolso e simplesmente não têm conseguido. Não dá. Se você quiser pedir o reembolso, irmão, você tá ferrado. O que que tá acontecendo? A criação, o Building Shaders aqui do jogo está demorando horrores. Nós já sabemos. Eu já trouxe esse vídeo aqui no canal pra falar que realmente The Last of Us no PC foi uma piada. É uma vergonha, cara. É lamentável você ver uma empresa do tamanho da Naughty Dog que... Eu não vou falar tudo que eu falei no meu último vídeo aqui falando desse assunto, né? Mas tipo, cara, Naughty Dog pra mim é a principal empresa da Sony. Talvez a minha desenvolvedora de games favorita de todos os tempos. Eu realmente boto muita confiança em todos os jogos da Naughty Dog, nos jogos aí da Sony. E ver um negócio desse, né? Eu já falei naquele vídeo. Se você se decepciona, é porque você gosta. Se você não gosta de uma coisa, você não vai se decepcionar com ela. E é por isso que eu me decepcionei com a Sony, com o lançamento e com a Naughty Dog. Porque eu realmente botava toda a expectativa boa em cima do negócio. Assim como muitas outras pessoas. E aí você deposita essa confiança. É um voto muito honroso que você dá pra uma pessoa, ou pra uma desenvolvedora, ou pra uma empresa que seja. Que é a sua confiança. Nada vale mais do que a sua confiança. E eles sabendo da confiança do povo, sabendo que se lançar o povo vai comprar. Eles fizeram esse jogo cagado, mano. Que foi o porte do The Last no PC. E cara, os building shaders aqui, pra você conseguir jogar e tal. Todos os jogos tem que fazer esse building shaders. Que é a construção de cenário. Que é a construção do jogo que está sendo feito ali na sua máquina, né. E os jogos na Steam não levam mais do que 5 a 10 minutos. Pra construir todos os shaders. Pra o jogo normal, bem otimizado. Um jogo que está pronto pra ser lançado. Mas não demora mais do que 10 minutos, independente do tamanho. O The Last of Us, parte 1, está demorando horas pra ser construído o shader. E sabe o que é um pior? Isso daí está contabilizando de horas que você tem no game lá na Steam. E se você passa de duas horas com o jogo aberto. Simplesmente você perde o direito de pedir o reembolso. É o que está acontecendo. As pessoas, só pra iniciar o game. Conseguir começar a jogar. Fora os crashes, fora os problemas, fora tudo que o jogo já é. Já está levando mais de duas horas. E aí você perde o seu direito de pedir reembolso. A Sony não está dando reembolso. Eu imagino a cara da Steam, cara. Porque isso aqui não é culpa da Steam. A Steam tem o padrão deles, né. Tem as leis deles. De que tipo, se você jogar mais do que duas horas do jogo. A gente vai entender que você gostou do game. E não vai pedir reembolso. Se pedir reembolso depois de duas horas de game. Você está tirando com nós. Então a Steam tem essa política. De você poder jogar até duas horas. De decidir se você gostou ou não do game. E aí a Sony vai e me lança um jogo tudo cagado. No qual você não consegue jogar nas duas primeiras horas. E você perde o direito de reembolso. Eu imagino a cara da Steam falando assim. Porra, Sony. Olha a dor de cabeça que você está me dando, cara. Isso tudo vai cair em mim. Sony, irmão. A Sony não está nem aí. A sua tal, ó. Assim. Ganhando seu dinheirinho. Colocando no bolso. E como eu falei. Não é pouco dinheiro. The Last Remake. É o quarto maior lançamento do Playstation no PC. Vendendo demais. E as pessoas que compraram não estão podendo pedir reembolso. Depositaram toda a confiança. Compraram o negócio que foi lançado. E simplesmente está injogado. Está quebrado. E isso daqui, irmão. Isso daqui é um absurdo. Você tem que pedir reembolso sim. E poder receber esse reembolso. Mas não é o que está acontecendo. Um absurdo, mano. Na moral. E sabe quem vai arcar com isso? A Sony que não vai ser. Eu tenho certeza. A Valve. Eu imagino como que a Valve deva estar falando. Cara. Olha a dor de cabeça que você vai causar para a nossa plataforma. Está ligado? É realmente complicado, mano. Eu não tenho nem o que falar. Eu vejo um negócio desse. Eu tive que vir aqui comentar com vocês. E é isso. Obrigado a todos. E até daqui a pouco em mais um vídeo. Espero que essa situação seja esclarecida pela Sony. Pela Nori Dog. E por todos os envolvidos. E por todos os envolvidos.